Nós mostramos ontem um homem que furtava lâmpadas em Aparecida de Goiânia, lembra? Que a gente trouxe, até falou aqui que muita gente fala, ah, mas uma lâmpada é baratinha. Não interessa o preço, né? Ele tá levando aquilo que não é dele. E ele furtou várias lâmpadas, foi um prejuízo. A Nayara Moura vem ao vivo com a gente agora pra contar o que aconteceu com ele, hein Nayara? Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Foi preso, Manu, não poderia ser diferente, né? A polícia agiu rápido e conseguiu encontrar esse homem que furtava lâmpadas de LED ali no comércio da região do bairro Hilda, também cidade de Veracruz, Vila Mariana, Vila São Tomás, ali em Aparecida de Goiânia. A gente mostrou ontem, só pra relembrar esse caso, que ele chegava, estacionava o carro na rua lateral, ia de carro. Levava um banquinho e uma caixa de papelão. Isso ele com um chapéu de palha e uma máscara para não ser reconhecido. Mas não deu muito certo, não, que a polícia conseguiu chegar até esse criminoso. Ele subia no banco, tirava as lâmpadas de LED mais fáceis ali de serem removidas, colocava na caixa e ia embora. Isso ele fazia de manhã cedo, antes do comércio local abrir. Mas a casa caiu pra ele, viu, Manu? Ele foi preso e com ele, no momento da prisão, tinham 30 lâmpadas de LED avaliadas no valor de R$ 1.900. Vamos ouvir, então, o que o Roberto Póvoa, da Polícia Militar, fala sobre essa detenção. Segundo informações aí, esse autor, ele adentrava os estabelecimentos comerciais e, se utilizando de um banco, ele furtava várias lâmpadas e, posteriormente, revendia esses objetos em um pregão próximo ao British Shopping. Foi detido também o receptador desses objetos e todos encaminhados à central geral de flagrância e a princípio de Goiânia para a disposição do Poder Judiciário. Só lembrando, Manu, que esse homem, ele furtava essas lâmpadas e, depois, ia vendê-las na região da Vila Brasília. Ou seja, só pra gente relembrar que quem compra produto roubado também é um criminoso. Ele vai responder por receptação, né? Quem compra acaba respondendo por receptação, quer comprar aí um produto de origem duvidosa, ou seja, de origem de furto ou de roubo. Os comerciantes já tinham falado sobre esse caso. Esse homem tinha tirado aí o sono do comércio local mesmo, porque estava causando muitos prejuízos ali para os comerciantes da região em Aparecida de Goiânia. Mas agora a casa caiu pra ele, está detido e com ele, como disse aí o policial militar, foram apreendidas 30 lâmpadas de LED avaliadas em R$ 1.900,00. Isso só num dia que ele furtou, fora os outros dias que ele já tinha cometido o mesmo crime. Manu? Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo pra gente. Então, aqui uma resposta rápida, né, da polícia para a população. Que a gente fique indignado que qualquer que seja o valor que esteja sendo levado. Não é dele, não tem o direito de fazer isso.